Onei-chan no ikari o shizmeru ni wa Hiza makura o suru kurai shika noi wo ne Orega? Liga as luzes porra O imperador do mundo voltou Tio5 Me dá uma liga Então daura To Dingo Drr R秤 percentages Demand Onii-chan Anyu-chan alguém e pensou o que passa na cabeça dela como homem não tá doida falou que tá maluco que eu vou te matar aí cadê o lapel Eu entendi a referência Que coisa gostosa É meio bosta A TINGO SKRRRRRAAA. Fins de loja. Vamos! Eu vou matar o Melodias. A TINGO SKRRRRRAAA. MOTO. Solatou. Agora é o que? Tem que ter sexo? Eu não sabia! A TINGO SKRRRRRAAA. Sakura-Hun, eu não vou morrer. Eu não vou morrer, mas... Sakura! Você não é páreo para o rei Leão Heróquio, um dos seis cavaleiros negros! Ver você pronunciando o nome do rei da floresta na minha frente é uma grande piada! O miserável PESCADOR! Você não vale nada! Aquele que dorme de luz acesa, não por ter medo do escuro, e sim pelo escuro ter medo de mim. Tadinho dele. Pois bem, conheço bem sua fama. Espera um pouquinho que ainda não terminei. Aquele que foi mordido por uma cascavel, e depois de duas horas agorizando de dor, a cobra morreu. Já terminou? Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco. Meu coração não é tolo o bastante para me atacar. Acabou. É só isso. É. Não se esqueça de deixar o seu like, gostei e se inscreva no meu canal. Tchau! Tchau!